São para ter cair no chão É com esse que eu vou desabafar Na verdade, se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma não está Vai ser pra mim Esse que eu vou Esse que eu vou São para ter cair no chão É com esse que eu vou Desabafar na multidão Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma não está Vai ser pra mim Eu quero ver O ronca-fonca da buica Gente pobre, gente rica Eu vou traduzendo Ai, quebra, quebra Eu quero ver Uma cabrocha boa No piano da patroa É com esse que eu vou Ai, quebra, quebra Eu quero ver Uma cabrocha boa No piano da patroa É com esse que eu vou É com esse que eu vou É com esse que eu vou São para ter cair no chão É com esse que eu vou São para ter cair no chão É com esse que eu vou Desabafar na multidão Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim É com esse que eu vou É com esse que eu vou Desabafar na multidão Se ninguém se animar Eu vou quebrar meu tamborim É um guri, mas se alguma notícia vai ser pra mim, eu quero ver o vovô da vovô da cuica, gente pobre, gente briga, deputado Senado. E é com esse que eu vou, e quebra, 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 cabro, chapá, do piano, da patroa. E é com esse que eu vou, e quebra, 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 que